Em nome de Pitu Vem pra Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Pode que elas gostem quando não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto X1 ao vivo, nós é bruto Pode, 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 coloca, coloca tudo Balançou, balançou Tem pra mim, tem pra tu, tem que ter Pitu É pra bater no paredão, vai A comida não se agrede Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, bagulho vai ser de verdade Pode pegar no modo rade Vou botar, vou botar, vou botar com vontade Nós brisa sem fazer alarde Aqui com a Bete Vivo, só tem menino selvagem Que pega forte sem massagem Foda que elas gostam quando não tem piedade Então assim ó Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleca astuto Nós gosta quando fica escuro Pode, 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 cola, coloca tudo Apareceu de novo Vai safadão Vai safadão Buma, 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 buma Buma, buma, buma Obrigado.